Olá, boa tarde, somos o Itávio Naga e hoje vamos apresentar um acontecimento que aconteceu há alguns anos atrás. Trata-se de uma situação apresentada ao rei Salomão, onde duas mães deram a luz e foram dormir. Mas durante a noite, uma delas dormiu sobre o céu feio e o matou-se focado. Tchau, tchau. Não, esse é o meu. Eu também conheço meu filho, esse é o meu. Não, não mateu meu filho, como é que eu vou matar meu filho? Não sei, não, esse filho é o meu. Eu não quero roubar o filho de ninguém, eu só quero meu filho de volta. Esse aqui é o meu filho. Eu também conheço meu filho. Esse é o mamão, vem falar sobre o acontecido que aconteceu em nossa casa antes de noite, que ela matou o filho dela e está me acusando. Nada disso, meu filho está vivo. Não, esse é o meu filho, esse aqui é o meu filho, o meu filho está vivo. Não, o seu está morto, esse aqui é o meu, o meu está vivo. Não, esse é o meu, esse é o meu. Esse não é o seu, você matou o seu. Quem é a verdadeira mãe? É você? É eu, rei. Eu, rei. Há uma solução, um soldado traga a espada. Vou cortar o bebê ao meio, vou entregar uma banda para uma e uma banda para a outra. Não, rei, não, rei, pode entregar o filho para a verdadeira mãe. Isso aí, rei, nem para mim, nem para ela. Sai quem é sua verdadeira mãe, uma mãe de verdade jamais iria matar seu filho. Então, o rei tomou a decisão, depois de entregar a criança viva à primeira mulher, pois ela era de fato a mãe. Depois desse episódio todo, o Israel passou a respeitar ainda mais o rei, pois ele conhecia que a sabedoria de Deus estava nele para fazer o filho. Pode passar o tempo que for, não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime e tão especial. Não importa como ela é, e nem importa de onde vem. Não importa a cor nem a religião, o que importa é que todo mundo tem. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta canção divindade. E que num abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filho, que pega na mão e te ensina a andar. Sem deitar no colo e ensina a amar. Não sou beijado, mãe. Mãe é aquela que eu te amo, vai ser louco demais. Só eu te amo, mãe. Não vai faltar algo a mais. Quero te agradecer por me deixar nascer. Sei que você passou antes mal por mim. Muito obrigado, mãe. Muito obrigado, mãe. Por ter me dado a vida. Muito obrigado, mãe. Por ter me dado a vida. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta canção divindade. E que num abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filho, que pega na mão e te ensina a andar. Te deitar no colo e ensina a amar. Muito obrigado, mãe. Qualquer coisa que eu diga, vai ser louco demais. Só falar eu te amo, mãe, vai faltar algo a mais. Quero te agradecer por me deixar nascer. Sei que você passou noites mal por mim. Muito obrigado, mãe. Eu vou ter me dado a vida. Muito obrigado, mãe. Eu vou ter me dado a vida. Muito obrigado, mãe. Te amo, mãe. Te amo, mãe. Obrigada, mãe. Obrigado.